Ah, falemos da brisa. Olha, hoje estamos num formato diferente. Não, não, não. Não? Não é o mesmo formato? Não, não, Cláudia, não. Olha... Hoje vais ler para mim o programa todo. Vou. E eu fico a ouvir-te. Está bem. Pode ser. Eu até estava a pensar... Olha, eu gosto deste livro. Eu hoje trouxe assim uma espécie de uma Arca de Noé. Foi? Foi. Ui. Tens aí cada coisa, estou a ver agora. Sabes que os bestiários, os animais, que tiveram um grande sucesso, sobretudo a partir da Idade Média... Sim. Eu acho que funcionaram quase assim um pouco como a Arca de Noé, porque muitos desses bestiários estavam contidos inúmeros animais. Sim, sim, sim. E muitos desses animais... Tudo pela fé, não é? Deixaram até de existir. Na Península Ibérica, como foi o caso deste primeiro bichinho que eu trago aqui, que é um bichinho muito simpático... Que se chama? Eu tenho muita pena que ele não esteja entre nós, não é? Assim, lá para o meio da serra... Tinha de ser uma serra bem... Bem... Inóspita? Não, não tinha de ser inóspita. Podia ter arvoredo, perfeitamente. E umas cabrinhas lá para estar. No nosso caso, podia ter arvoredo. Sabes que, durante a Idade Média, os bestiários animais tornaram-se quase uma espécie de moda. Sim, sim, sim. Foram construídos sistematicamente. E talvez as pessoas os vissem, muitas vezes, como uma espécie de arcas de Noé. A inspiração divina, não é? É, de inspiração divina. No caso da Idade Média, hoje em dia, já não os vemos assim, não é? De qualquer maneira, é muito interessante porque muitos dos poetas, e hoje trouxe este animal-animal, um bestiário poético, numa organização primorosa pelo excelente poeta e médico Jorge Sousa Braga. Sim. E vou iniciar este nosso encontro breve. Com o animal escolhido a dedo. Em que falamos de poesia, com um animal que eu muito prezo, aliás, gosto de muitos animais, ou de todos os animais. Sim. E este animal deixou de existir na Península Ibérica. Foi caçado, perseguido, até ser completamente dizimado. E sabes que até é curioso, eu já sei qual é o animal, porque eu já adivinhei, mas até é curioso imaginá-lo na Península Ibérica. É, não é? É, é curioso. Repara, os dois animais mais ferozes que nós temos entre nós... É o lince ibérico? Bem, o primeiro animal, o mais feroz de todos, é o homem. Ah, sim. Aqui na Península Ibérica. E no mundo. E um pouco por toda a parte. É. Porque o homem ibérico nem é assim tão mal, há coisas piores. Ah, depende, depende, depende. Há piores, há piores, há piores. Dependo, tu vê o que se passa por aí. Sim, mas há piores. Vê esta... Tens razão, mas há piores. Esta violência doméstica, nem é preciso dizer mais nada. Nem precisarmos ir mais longe. Mas há um pouco por todo o mundo, infelizmente. Pois sim. Há um pouco por todo o mundo. Mas eu gosto muito deste bichinho. E tu estavas a dizer que havia outro animal, que os dois animais... Os dois animais mais ferozes que nós temos, ainda hoje, são o lobo e o lince, não é? O lobo e o lince, exatamente. São tão bonitos. São. Aquela pianista francesa, excelente pianista, e belíssima por sinal, Helene Grimaud, é uma grande, uma entusiasta defensora dos lobos. Os lobos são animais. E é incrível porque há vídeos dela, junto dos lobos, calçando umas luvas. Ela tem que proteger as mãos. São bem mais preciosos que ela tem, não é? Claro que sim, claro que sim. É um instrumento dela de trabalho. Pois claro, em grandes salas de concerto por esse mundo fora. E ela abraçando os lobos, interagindo com os lobos, é algo maravilhoso. Bom. Agora, se esse animal ainda existisse na península... Sim. No enorme e rasgado olho adormecido da montanha, o urso é o brilho da pupila, pronto a acordar e a focar instantaneamente. O urso está a colar o princípio e o fim com cola feita de ossos de pessoas enquanto dorme. O urso está a escavar enquanto dorme a parede do universo com um fémur humano. O urso é um poço tão fundo que não reluz, onde os teus gritos são digeridos. O urso é um rio onde as pessoas se ajoelham para beber e se vêem em si mesmo mortas. O urso dorme num reino de paredes, numa teia de rios. Ele é o barqueiro para a terra dos mortos. O seu preço é tu. Adivinhas de quem é este poema? Não, mas eu gostei muito. Gostaste mesmo muito? Gostei mesmo muito. Sério? Até fiquei com vontade de andar aqui à procura de animais nos meus livros, mas acho que não tenho. Mas sabes quem é o poema? Não, não sei. A tradução é de Jorge Sousa Braga, não é? Sim. O poema é do Ted Hughes. Tu leste um poema do Ted Hughes? Li, Cláudia. Olha, mas é um poema bem bonito. Olha, mas enquanto eu procuro aqui um outro. Outro animal? Sim, um outro animal. Olha, eu também queria ler um animal, mas eu acho que não tenho animais. Deixa-me ver. Olha, tenho aqui um da Adélia Prado, que é a Branca de Neve. E eu só procurei pelo título. Deixa-me ver o que é que vai sair daqui. Branca de Neve. Branca de Neve. Caiba o melhor no mundo se me dou conta do que julgava impossível. Nem todo alemão conhece Mozart. Um óbvio, pois nem é preciso. Cada país tem seu universal e basta um para nos entendermos. Com os russos me sinto em casa. Não podem ver uma névoa, uma aguinha, uma flor no capim. E param eternos minutos fazendo diminutivos. Como o jagunço Riobaldo, que sabe do mundo todo e tem Minas Gerais na palma de sua mão. Fico hiperbólica para chegar mais perto. Geração perversa. Raça de víboras. Não é também um exagero do Cristo para vazar sua raiva? Escribas e fariseus o tiravam do sério. Mas todos eles. Todos. Cheiramos mal. A maioria e sofremos de medo todos. O corpo quer existir. Dá alarmes constrangedores. Me inclino aos apócrifos. Com quem cava tesouros. É um evangélico que trabalha encantando. Os anõezinhos da história. No fundo, todos queremos conhecer biblicamente. Apesar de que os pés de página, por mania de limpeza, não é sempre que ajudam. O verdadeiro é sujo. Destinadamente sujo. Não são gentilezas as doçuras de Deus. Se tivesse coragem, diria, o que em mim mesma produziria vergonha. Vários me odiariam. Feridos de constrangimento. Graças a Deus, sou medrosa. O instinto de sobrevivência me torna a língua gentil. Aceito o elogio de que demonstro tino escolhetivo. Para quem me pede dou listas de filme bom. Demoro a aprender. Que a linha reta é puro desconforto. Sou curva, mista e quebrada. Sou humana. Como o doido bate a cabeça. Só para gozar a delícia de ver a dor sumir quando sossego. Branca de Neve, da Adélia Prado. Da Adélia Prado. Quantas Snow Whites não existem por esse mundo fora, não é? Sem dúvida. Essa versão da Branca de Neve é muito bonita. Como o doido bate a cabeça só para gozar a delícia de ver a dor sumir quando sossego. Às vezes nós magoamos-nos a nós mesmos para não sofrermos tanto. Pois? É uma interpretação minha. Isto foi inspirado nos teus animais e tirando um bocadinho à sorte... Eu tenho aqui um outro animal que lamento que não existe na Península Ibérica. É talvez um dos meus animais preferidos. Então? É o tigre. Ah! É. Sabes que eu era apaixonada pelo Sandocão, o tigre da Marásia. Eu prefiro mais a autenticidade, não é? Olha, este poema é de um autor absolutamente notável, por quem eu nutro assim também uma atração fatal, não é? É o William Blake. E diz eu o William Blake. Tigre, tigre, que incendeias as florestas da noite, que olho ao mão mortal forjou essa terrível simetria, em que céu distante, em que abismo ardiam os teus olhos como brasas, que mão ousou roubar o fogo, ousou elevar-se com que asas, que ombros torceram, que arte os nervos do teu coração, e mal este começou a bater, que pés terríveis, que terrível mão, que martelo que amarra forjou o teu cérebro, no calor de que fornalha, que garra ouzou a placar esse terror. Cintilavam no céu as estrelas, úmida a terra do orvalho. Criou-te a ti quem criou o cordeiro, sorriu ele ao ver o seu trabalho. Tigre, tigre, que incendeias as florestas da noite, que olho ao mão imortal, um dia ousou forjar essa terrível simetria. Sérgio, eu também gosto de tigres. Os felinos, os felídeos, têm esta característica maravilhosa, não é? Encantatória. Sim, mas têm esta característica, essa simetria. Tu vês, eu sei isso, eu tenho um gato também, um dos meus gatos é tigrado, e é maravilhoso aquele gato visto de todos os ângulos, não é? Eu adoro o gato de todos os ângulos, mas de frente, aquela cabeça, a perfeição de todas as linhas que estão desenhadas naquele rosto, não é? Sim. Porque os animais têm rostos. É espantosa. E o William Blake registrou aqui a simetria da... Retrato perfeito. Da pele, do desenho da pele do tigre, que é lindíssimo. Bom. Olha, eu gostei muito. Ela hoje está a mexer. Está, está, está muito... Mexeriqueira. Muito mexeriqueira. Eu gostava de ler outro animal, deixa ver se eu tenho aqui mais algum animal. Aliás, eu gostei muito dessa antologia que tu tens aí. Olha, no... Eu penso que foi no último programa, se não foi no último, foi no antepenúltimo, que nós fizemos, falamos sobre a guerra colonial. E eu às vezes, quando estou em casa, à procura de livros para fazer o programa, encontro coisas que eu já nem me lembro que tenho. E encontrei esta antologia da memória poética da guerra colonial. Comprei em setembro de 2011. É bastante... É das edições Afrontamento. E é um bocadinho uma recolha dos textos que foram escritos nessa altura e depois com inspiração na guerra colonial e em todo o sofrimento que existiu. Quando eu estava à procura de alguns poemas para ler hoje, chamou-me a atenção que tenho aqui, eu penso, não sei se é um ou são dois, da Hélia Correia. Eu escolhi um deles, que é a visão das mulheres sobre a guerra. Isto foi uma guerra em que as mulheres participaram, muitas vezes, como enfermeiras, por exemplo. E havia também algo muito curioso. Havia as madrinhas de guerra, em que as meninas solteiras, que estavam cá em Portugal, escolhiam, arranjavam um afilhado e depois escreviam-lhe cartas. E era uma maneira de haver ali uma correspondência e desses soldados não se sentirem tão sozinhos. Eu lembro-me de uma amiga minha contar-me, a falar-me da madrinha que o pai dela, de guerra, que o pai dela teve e que aquilo quase que deu um namorico a sério, mas depois não avançou. Mas acho curioso o papel da mulher também numa guerra em que ela não esteve a lutar. Sim, era um papel da mulher suportando no sentido de servir de amparo, mas também suportando a própria guerra, percebe-se o que eu quero dizer, porque o regime entendia quanto melhor estivesse o moral dos soldados que estavam nas nossas, então, colónias, melhor seria o seu desempenho. Era um produto do regime, era também um produto do regime, e era uma forma de utilização, a meu ver, bastante incorreta das mulheres. É verdade, mas, por outro lado, deu algum aconchego. Eu percebo. É o outro lado. Temos que ver sempre o lado positivo das coisas. Às vezes o negativo também é importante. Bom, às vezes o negativo também é importante. Às vezes o negativo também é importante. Mas, olha, eu escolhi, para começar a ler alguns poemas desta antologia, escolhi, de facto, a Hélia Correia e a visão dela sobre a guerra colonial. Guerra colonial 2, de Hélia Correia. As mulheres sentam-se em redó dos mortos, percorrem com a sombra de altas pálpebras a paisagem cativa, jamais milagrosa intervisão de artérias novas solidificadas. Tingem noturnamente os seus vestidos e fecham um por um os poros ávidos da pele. As mães e as amantes colam os dedos sobre o ventre e escutam. O fogo e as laranjas dilaceram a solena abundância do seu luto. Os seus mortos morreram sem uma exaltação no pensamento. Morreram longamente. Viram correr o líquido festivo e souberam que a terra não se abria porque lhes era estranha e ofendida. Esse magro terror ajuda ainda no seu rosto de mortos. As rosas dos quintais onde nasceram traçam por sobre as mãos uma cor pátria. Mães e amantes guardam os seus mortos sentadas em redor e não entendem. Esperam o seco pó da madrugada. Crianças dormem nas cesteiras juntas. A silenciosa aparição dos rios enche o seu sono e tudo pode encontrar o cheiro intenso e morno dos cadáveres. Também os deuses, criadores criados, se retiram da sua criação. As mães e as amantes permanecem, decoram a voz última dos mortos, o contorno esmagado do suor. Dentro das casas, as mulheres colocam o seu perfil de encontro à escuridão. Um brilhante poema da Elia Correia. Pois, era a visão dela. Sim. Como tu disseste. A visão das mulheres. Eu compreendo. Que ficam à espera. Sim. De notícias. E quantas esperaram notícias em vão? Sim. Não é? Porque as notícias nunca mais chegavam. Até que um dia chegaram e... E não eram as que elas queriam. E não eram as que queriam. As que mais desejavam. Eu estou aqui a fazer umas marcações, Cláudia, porque... Porque é que tu tens... Estás aí a te chamar? Não, é que... Estavas... Estás a ler uma antologia... Pode-te dizer a palavra tramar? Sim, sim. Estás a ler uma antologia da memória perdida da guerra, neste caso da guerra colonial portuguesa. Eu trouxe hoje este livro maravilhoso, mais uma tradução e a seleção do Paulo Quintela, que foi um dos nossos maiores estudiosos e também tradutores. Neste caso de Bertolt Brecht, não trago o teatro de Brecht, é sobejamente conhecido e amado não só por atores e por encenadores, mas também por um público exigente. Mas vou ler, se tu me permitis então, dois ou três poemas deste livro notável, e este é sobre a guerra, ele dedicou aos seus compatriotas. Vós, que sobrevivestes nas cidades arrasadas, tendem, enfim, de vós mesmos compaixão. Não partais para novas guerras, pobres, não, como se já não bastassem as passadas. Peço-vos, tendo de vós mesmos compaixão. Homens, pegai na trolha e não na faca, pois podias viver debaixo de telha agora, se na faca não tivesses apostado outrora, e debaixo de telha vive-se melhor que na barraca. Peço-vos, pegai na trolha e não na faca. Crianças, para que vos poupem a mais guerra, pedi a vossos pais que tenham compreensão. Gritai que creis morar em casas e não sobre a terra, e que não creis sofrer o que eles sofreram. Não, crianças, para que vos poupem a mais guerra. E vós, mães, visto que de vós depende sofrer a guerra ou não a sofrer, peço-vos, deixai viver quem não se defende, que os filhos vos devam nascer, não o morrer. Ó mães, deixai em paz vossos filhos viver. Morro no estômago. É neste mundo em guerra, e quando nós temos inclusivamente alguns políticos que sustentam que eventualmente o que se passa, por exemplo, na Coreia do Norte, não é propriamente uma ditadura. Será mais ou menos uma democracia popular, popular, ó Jerónimo de Sousa. O que é democracia, diz ele. Ó Jerónimo de Sousa. Ele, que será democracia. Estavas-te dizendo que provavelmente em 2020 irias, enfim, abandonar rédeas. Por favor, parte já. Queremos. Mas tens aí alguma coisa a mais, não é? Tu tiveste aí a sinalar alguns. Tenho, tenho. Agora continua. Depois desta renúncia à guerra, não é? Sim, eu vou continuar com a guerra. Eu queria que continuasses com a guerra para eu depois ler aqui uma outra coisa, bem mais importante. Eu vou ler aqui um autor que tu gostas muito, Fernanda Cis Pacheco. Eu também gosto. Guerra à Guerra, desversos. Isto foi escrito de 24 para 25 de outubro de 1994. Trinta anos depois, continuou revoltadíssimo. Vossa Excelência foi de uma grande falta de chá. Nem eu precisava de Angola, nunca. Nem Angola de mim. O que hoje parece claro. Vossa Excelência argumentava nos corredores que eram ordens do doutor Salazar. Ora, adeus, mandá-se-o. Mas é ele. Tinha bom corpo para apanhar a porrada. E mesmo Vossa Excelência podia ter feito uma perninha como eu fiz em sala. Não sou de rancores, nem pouco mais ou menos, mas aquela merda estava mal parada. Sabe, Vossa Excelência, o pasmo e a aflição quando se caía em alguma emboscada? Umas vezes olhava pelo rabo do olho, outras fingia de morto e mijava-me. Depois voltava-se ao acampamento para a ternura dos cães e a tarimba rasa. Um ducho ao ar livre, um cigarro infeliz, o gol de cerveja a tirar para o amargo. Houve um fim de dia entre todos. Cinzento, que eu me senti o maior dos miseráveis. Fui nesta ideia e fui a correr esconder a arma de serviço, por sinal uma Walter. A esta hora já enterraram Vossa Excelência com as competentes honras militares. Mas é verdade, é sempre para se dizer. Trinta anos passados, não me esqueço de nada. Fernanda Cis Pacheco ou A Coragem da Palavra. Ele era uma voz tão incómoda, Cláudia. Sim, sim. Era um homem tão direto. De facto, não havia nada que o pudesse conter, sabes? Eu escolhi o que ele tinha para dizer. Ele dizia-o diretamente, não enviava recados por ninguém. E nota-se, nota-se aqui esta mensagem que ele mandou para alguém, que estava ali engravado. O louvor do aprender, uma outra forma de evitar a guerra. Aprende o mais simples, para aqueles cujo tempo chegou, nunca é tarde mais. Aprende o ABC, não chega, mas aprende-o. E não tem fadas, começa. Tens de saber tudo, tens de tomar a chefia. Aprende, homem do asilo. Aprende, homem na prisão. Aprende, mulher na cozinha. Aprende, sexagenária. Tens de tomar a chefia. Frequenta a escola, homem sem casa. Arranja saber, homem com frio. Faminto, pega no livro. É uma arma, tens de tomar a chefia. Não te acanhas de perguntar, companheiro. Não deixe que te metam patranhas na cabeça. Vê-a com os teus próprios olhos. O que tu mesmo não sabes, não o sabes. Verifica a conta. És-te o que apagas? Põe o dedo em cada parcela. Pergunta, como aparece isto aqui? Tens de tomar a chefia. Não deixemos que os outros falem por nós, decidam por nós. É verdade. Não é? Olha, tem aqui outro poema do Fernando Assis Pacheco. Há um veneno em mim que me envenena. Um rio que não corre. Um arrepio. Há um silêncio aflito quando os ombros se cobrem de suor pesado e frio. Há um pavor colado na garganta. E tiro junto à noite. E o desafio, algures na escuridão, de alguma coisa calando o fraco apelo que eu envio. Há um papa que morre enquanto escrevo estas linhas de angústia e solidão. Há o fogo da bereda, os olhos gastos. Há a mulher que espera, confiada. Um pálido vazio aerograma. E há o meu coração posto de rastos. Aquilo que falamos das mulheres darem à espera. E de um jovem. As mulheres foram sempre, talvez, mais pacientes do que os homens, nesse aspecto, não é? E de um jovem. As mulheres estavam a esperar. Olha, tem aqui um dos olhos de cena que eu vou ler a seguir. Sabes que estava-me a lembrar de um episódio muito engraçado. É contagioso, sabes, este livro? Nos anos 60, já na segunda metade dos anos 60, o Paulo VI finalmente decidiu vir a Portugal. Vire a Fátima, não é fazer uma visitinha. Foi o primeiro a vir, não foi? Eu confesso que não sei. Não sou propriamente um grande... Então, o Paulo VI veio a Portugal. Ele resolveu vir cá. Antes disso, ele tinha recebido os representantes dos movimentos de libertação africanos. Ok. E o regime ficou completamente furioso e de candeia das abertas. E então convidaram-no. Nem o Gonçalves Serrejeira, amigo de longa data e ex-colega... Do Salazar. De companhia... De... Ex-companheiro de brincadeiras e não só do próprio Salazar, se safou, digamos, da fúria do ditador. Finalmente, o Paulo VI decidiu vir a Fátima, não é? E era de bom tom o dirigente máximo da nação portuguesa, não é? Recebê-lo. Não sei porque é que não foi o Presidente da República. Se o Presidente da República esteve presente, eu não me recordo. Sei que Salazar acabou por anuir a ir ao encontro de Paulo VI. E foi muito engraçado, porque o Salazar tratou o Paulo VI por sua santidade. Sim, sim, é costume, sim. Independentemente dos papas serem santos... Sim, 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 mas é assim. Mas é assim que se trata. É o tratamento, sim. Ao que Paulo VI repostou, sua eternidade. Salazar estava no poder quase. A caminho das cinco décadas, não é verdade? Isso é mesmo verdade. É mesmo verdade. E ele chama-lhe sua eternidade. E é delicioso. Eu acho isto absolutamente delicioso. É fantástico não conhecê-te a história. Salazar, com a sua falta de humor, com a sua falta de jeito para lidar com essas situações, deve ter calado fundo, não é? Deve ter dito, está este sacana, este Paulo VI. Foi eternidade. Vem para aqui. Criticar o tempo. E eu até me... Eu até duro e duro. Até duro e duro. Claro que no ano seguinte, ou dois anos depois, ele caiu da cadeira, não é? Bom, o Brecht escreveu este poema terrível sobre um acontecimento terrível, uma noite terrível, vivida na Alemanha nazi, na ascensão da Alemanha nazi, e que se tornou quase um exemplo para muito do que se tem passado por esse mundo fora, não é? Sim. Na queima sistemática de tudo aquilo que é escrito, da palavra escrita. A queima dos livros. Quando o regime ordenou que se queimassem em público os livros de saber nocivo, e por toda a parte os bois foram forçados a puxar carroças carregadas de livros para a fogueira, um poeta expulso, um dos melhores, ao estudar a lista dos queimados, descobriu horrorizado que os seus livros que os seus livros tinham sido esquecidos. Correu para a secretária. Alado de cólera, escreveu uma carta aos de poder. Queimai-me! Queimai-me! Escreveu com pena veloz. Queimai-me! Não me façais isso! Não me deixeis de fora! Por favor, não disse eu sempre a verdade nos meus livros! E agora tratais-me como um mentiroso! Ordeno-vos! Queimai-me! Isso é brutal. Recordo-me deste movimento extraordinário neste nosso pequenino país sobre essa decisão completamente aberrante desse juiz Neto de Moura, não é? Em que as pessoas pediam para elas processarem. É um bocado por aí. Há gritos de revolta que são sopros da alma, não é? É verdade. Vindos das profundezas do ser e que têm este condão especial de agitarem as águas e agitarem as consciências. Sabes que eu estou aqui apaixonada por este livro e estou aqui eu... Sabes que eu não conheço essa antologia e... E perdoa-me, mas eu acho que estão aí nomes importantíssimos, não é? Mas estão e então... Surge assim do nada o Fernando Assis Pichete, que é um dos meus poetas preferidos. E há muitos que eu não vou... De todos os tempos. Eu não vou ler a maior parte deles, infelizmente. Tenho aqui também o António Manuel Couto de Viana. Agora vou ler um de Jorge Sena. Era curioso saber a posição do António Manuel Couto de Viana, porque o António Manuel Couto de Viana era um homem de direita. Portanto, eu não sei até que ponto... Ui, meu Deus, queres que eu te leia? Eu vou te ler. Quero, quero. Olha, este poema... Nós temos aqui um pequeno espaço, Cláudia. Então, eu vou te ler. De profunda democracia. Não, eu vou... É que discutimos as ideias... Vais ficar espantado. Vais ficar espantado. Eu vou te ler. Não, mas eu só queria dizer-te isto, porque houve muita gente de direita, que não de extrema-direita, que não para o fascista e que criticava abertamente o regime salazarista, não é? Sim, sim, sim. Portanto, eu me admiraria que o António Manuel Couto de Viana o tivesse feito. O Jorge Sena para daqui a bocadinho. Sim. Heróis Amanhã é o título de António Manuel Couto de Viana. Ele dedicou isto a Fernando Antão. Foi escrito em 23 de setembro de 1980. Eu acho que é importante dizer as datas em que... Neste caso concreto. Muito bem, muito bem. Ergueram-se da mesa, apodrecido o pão, vinagre, o vinho. Depois de murmurarem uma reza, deitaram-se ao caminho. Vi-os subir, exaustos, a montanha, sem olharem para trás. Era uma legião austera e estranha, mas audaz. Não pararam nas sombras nem nas fontes. Tinha uma missão determinada. Pelas rugas das frontes saiu o trilho da estrada. Novos cruzados do vigor antigo, sem espada, brasão, guião, castelo. Escolheram o perigo por temê-lo. Soltaram-lhe insultos, pedras, cães e o fogo dos fuzis. Quem mutilou as mãos às mães do meu país. Somente o peito lhes guardo ao coração, largo e aberto. Aquele que sentiu o seu fechado e estreito, escuta-lhes os passos perto. Ontem as asas, hoje os pés sangrentos. Levo-nos longe aos cimos. Cá embaixo, paixões, ambições, pensamentos. Em que nos dividimos. O nome deles é Raiz, Memória, Amor ao sangue que fecunda a terra. Heróis do amanhã têm certa vitória, Porque fazem a guerra. Sabes que eu fico movida? Claro. O aproveitamento que se faz... Esta frase diz tudo, sabes? Para mim há aqui uma frase que diz tudo. Escolheram o perigo por temê-lo. Aquilo que eu dizia no outro dia, assim que eu interpreto, muitos não tiveram escapatório. Não, já falamos sobre isso aqui. Sim, eu acho isso. Uma grande parte dos... Repara... Eles não sabiam para o que é que iam. Os oficiais do quadro, os oficiais milicianos... Ah, mas eu falo dos rapazinhos. Os oficiais milicianos eram os rapazes, com 22, 23, 25 anos, que saíam dos cursos universitários, portanto, das universidades, onde tinham acesso a muita informação de cariz político e ideológico, e, portanto, quando resolviam partir, porque poderiam ter tomado uma outra posição, muitos deles, que era desertar, ou... Mas acho que muitos não fizeram... Ou evitarem, ou não terem sequer entrado em mafra, não é, para fazer o curso oficial de milicianos. Sim, mas é o que diz aqui, eles tiveram medo de o fazer. Sim, muitos tiveram medo. Mesmo que tivessem alguma formação política, não o faziam. Mas tiveram medo de o fazer. Eu compreendo. Porque não sabiam quais iam ser as consequências para eles, para a família, tinham medo de ser apanhados. Pois, ser fratário não é fácil. Pois não. Nós, para chegarmos a França, não podíamos tomar um avião da Ryanair, quer dizer, nós tínhamos que atravessar a Espanha fascista. Não, tinha que se atravessar, e tinha que sair daqui do próprio país, não é? Claro. E era complicado, porque as zonas estavam bem guardadas. Não era fácil dar o salto, como se dizia. Eu compreendo que não fosse fácil. Não era fácil. Muitos fizeram. Muitos fizeram, mas não foi a maior parte. Agora, os miúdos que vinham das aldeias mais recónditas deste Portugal, eram mesmo miúdos. Eram miúdos. Porque eles não tinham chamado adiamento enquanto estudavam nas faculdades. Não, eram miúdos. Então, eram miúdos, muitos não sabiam ler nem escrever, nunca tinham pegado numa arma, não conheciam nada da vida. Não, eram miúdos. Não é? Houve. Eu tenho aqui autores, tenho aqui o Rui Belo, tenho o Pedro Homem de Melo, tenho o Paulo Quintela. Tu falaste de Paulo Quintela há pouco. Falei de Paulo Quintela enquanto tradutor do Barreste? Sim, 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 sim. Tenho aqui vários de Paulo Quintela. Jadeão. Ando aqui atrás de poemas, sobre poemas. Perdi o Jorge de Sena. Não, mas tens de me encontrar. Como é que é possível eu ter perdido o Jorge de Sena? Diz-me. Eu perdi o Jorge de Sena. Encontrei o Rui Belo, sabes? Acho que vou substituir o Rui Belo pelo Jorge de Sena. Enquanto procuras o Jorge de Sena, depois eu vou ler aqui um poema também de um autor que merece, que comemoremos o seu aniversário, que é já aqui por uns dias. Ai, é o... Sabes que ele vai fazer 100 anos. 100 anos, o Ferlinghetti. Ah, eu jogava que estavas a falar de outro que comemorou o aniversário por estes dias. Está super ativo o Ferlinghetti, o Lawrence Ferlinghetti. Então, quem lê? Vamos falar dele. Leio eu ou lês tu? Não, lês tu, lês tu. Então, vamos ouvir o Rui Belo. A guerra começou há 34 anos. Enquanto nesta manhã tão calma, tão horizontal, tão lisa, como apetece passar-lhe a mão pelo dorso certamente dócil, manhã sem nenhuma ruga na testa e com uma superfície total que talvez se possa medir em quilómetros quadrados, manhã é a primeira parte de um dia que agora, depois de ter olhado o relógio, sei ser o dia 1 de setembro. Enquanto nesta manhã, como aliás nas demais manhãs dos dias da praia, vou lendo atento o jornal e aqui sentado com o mar ao fundo, sei, entre outras coisas, que o navio Escola Sagres voltou ao Tejo e que um soldado morreu, como quase sempre por acidente em Angola. E que há serras em chama no Funchal, chamas talvez destruindo, sítios porventura importantes na evolução da ação de um romance que anda a ler. De súbito sei, e não só sei, mas sinto com uma sensibilidade mais funda, que a guerra começou faz hoje 34 anos. Eu era então muito novo, tão novo, que sentia a necessidade de me encostar à janela. Eu olhava, talvez sem os ver, os paúis que havia nas traseiras da casa. Não sei se fazia mais alguma coisa, mas lembro-me que estava junto à janela, de costas voltadas para a penumbra. Eu olhava os paúis e esperava que a minha mãe se acabasse de arranjar para irmos todos ao som de guizos e do trote do cavalo à feira do Rio Maior, onde nunca mais voltei. Mas sei que havia muitas barracas, muitas pessoas, o gado todo a um lado e no meio do calor e do pó. Sabia bem, beber sofregamento líquido gasoso de um pirulito, após uma leve pressão no berlinde de vidro que obstruía o gargal da garrafa. Devia sentir-me um pouco inquieto, o sualho arranjaria sobre os passos, alguma coisa oscilaria na habitual monotonia da minha infância. Quando ouvi dizer à minha mãe, ou a alguém que o vier à pressa dizer à minha mãe, que a guerra tinha começado. Eu não devia saber, nesse tempo, muito de guerras, mas havia ainda gaseados da Primeira Grande Guerra na minha pequena terra. Lembrava-me da chegada precipitada de grupos de gente fugida em grandes carroças da Guerra de Espanha. Presentia que muitas pessoas na guerra ficaram a morder para sempre a terra. Na feira de Rio Maior, de onde o meu pai, lembro-me, sempre voltava com cadeiras de madeira de chope e cebolas para todo o ano, já os jardinas por entre a poeira apregoavam os jornais, repetindo os desejos dos grossos títulos da Primeira Página, onde, de uma maneira ou de outra, se dizia que a guerra tinha começado. E no meio daquela poeira, muita gente comprava o jornal e ficava a saber por si que a guerra tinha começado. E no meio daquela poeira, muita gente comprava o jornal e ficava a saber por si que a guerra tinha começado e as circunstâncias mais ou menos promenorizadas em que tinha começado. Em grupos de gente, aqui ou ali, na terra de barro vermelho, falava-se alto de Danzig, de Varsóvia, das diligências empreendidas pelas chancelarias anglo-francesas, das seis cidades polacas, nesse dia, bombardeadas pela aviação alemã. Os dias depois começaram de novo a correr. Eu, em casa do médico, seguia nos mapas o avanço das tropas alemãs, via na cidade inúmeros filmes ingleses, americanos e franceses, assistia a conferências da Aliança Francese e, como no filme Casa Blanca, cantava-se a Marcilheza. Eu saía sozinho da sala. Era noite na rua e, então, eu saboreava na boca as sílabas lentas da vagarosa, da vigorosa palavra-liberdade, palavra perigosa, por vezes proibida, que sempre mais ou menos discretamente controlada. A comida faltava nesses tempos. Via-se bem que faltava. Formavam-se compridas bichas à porta das lojas. O próprio pão era pouco na praia. Comíamos pão de batata, vindo de alfezarão. Um dia, alguma coisa no céu do tempo se modificou. Lembro-me que apedrejaram na cidade a sapataria onde antes se distribuía a propaganda nazi. Outra palavra pairava no ar. Era a palavra paz. Palavra pequena e grande. Quase toda a gente da cidade saiu para as ruas, sem eu perceber porquê, um homem a meu lado foi preso ao dar um viva à Rússia. A bandeira do consulado inglês ondulava o vento entre as árvores. Dançava-se nos largos. Dançava-se nos largos. Até homens com homens dançavam. Havia uma grande fogueira no quintal ao lado da casa onde eu estava. Ficamos todos a falar longamente pela noite dentro. Faz hoje, precisamente, 34 anos que a guerra começou. A manhã de hoje é horizontal e lisa, sem enrugas na testa. O sol ilumina os seus muitos quilómetros quadrados de superfície. Fecho o jornal e de súbito, sem eu próprio saber porquê, sinto a pena de que agora, que a guerra acabou quase há 28 anos, Mais um soldado tenha morrido por acidente em Angola. É brutal esse poema, Cláudia. Muito obrigado, Leste e eu. Muitíssimo bem. É muito emocionante. Rui Belo, pela voz da Cláudia, no Vais. É um momento único, a sério. Muito obrigado. Muito obrigado. Este Ferlinghetti. Faz 100 anos? Faz 100 anos. Nasceu no dia 24 de março de 19. Continua ativíssimo. Nasceu na primavera? Sim. Ele é um personagem absolutamente notável porque, para além de poeta, excelente poeta, foi pintor, foi tradutor. E resolveu com o seu amigo, não me recordo do nome, criar uma livraria notável que ainda hoje existe em São Francisco. Ainda que eles foram buscar o nome, foram buscar o nome a um dos filmes do Chaplin, City Lights. Ah, é tão bonito. Essa livraria conheceu o dia, creio eu, nos anos 50, e tem tido um papel ao longo da sua existência extraordinariamente ativo, porque Ferlinghetti é um socialista ativista, defensor dos direitos humanos e que tem albergado no seu seio, já ainda no tempo do macartismo, muitos daqueles que foram perseguidos na sociedade americana, e quando há bocado convidei o Jerónimo de Sousa a deborçar-se sobre esse conceito de democracia na Coreia do Norte, não posso também deixar de considerar que essa democracia musculada dos Estados Unidos não é propriamente pera-doce. E, portanto, o Ferlinghetti combateu-a naquilo em que ele pôde combater com muita justeza. É um homem de uma enorme irreverência, obviamente, mas é o grande poeta que eu quero trazer aqui hoje. É curioso, não é, Cláudia? Como eu perdi o poema. Como foi do Ruivello. É, foi do Ruivello. Mas eu vou fazer assim... Eu também perdi o Jorge de Sena. É, não é? O mundo é um lugar maravilhoso. O mundo é um lugar maravilhoso para se nascer. Se as pessoas não se preocuparem, demasiadamente, com o facto de a felicidade nem sempre ser muito divertida. Se as pessoas não se ralarem muito com um bocado do inferno, uma vez por outra, no preciso momento em que tudo está bem, porque mesmo no céu não se canta constantemente. O mundo é um lugar maravilhoso para se nascer. Se as pessoas não se ralarem com a morte de outras pessoas, constantemente. ou talvez apenas a morrerem à fome de vez em quando. O que não será mal de todo, se não for a nós que isso acontece. Oh, o mundo é um lugar maravilhoso para se nascer, se as pessoas não se ralarem muito com alguns espíritos mortos nos postos mais elevados, ou uma bomba ou duas, uma vez por outras, nos nossos, ou vossos rostos virados para cima. Ou outras inconveniências, como aquelas a que a nossa sociedade macro-registrada está sujeita, com os seus homens de grande extinção, e os seus homens de grande extinção, e os seus sacerdotes e outros serviços de patrulha. E as suas várias segregações e comissões de investigação do Congresso, e outras prisões de ventre, das quais a nossa carne tonta é herdeira. Sim, o mundo é o melhor lugar de todos para fazermos uma porção de coisas, como consagrar-nos à alegria, consagrar-nos ao amor, e consagrar-nos à tristeza, e cantarmos canções graves, e termos inspirações, e nos passearmos, olhando para tudo, e cheirando as flores, e troçando as estátuas, e até pensando, e até beijando pessoas, e fazendo crianças, e usando calças, e acenando com os chapéus, e dançando, 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 e indo nadar para os rios em piquenicos, no meio do verão, e de um modo geral, geralmente geral, usando a bruta. Sim, mas depois, no meio de tudo isso, aparece o sorridente cangalheiro. Ai, meu Deus! Isso é brutal! Eu não estava a contar com esse final. Assim era, Laurence Ferlinghetti, assim é, Laurence Ferlinghetti. Parabéns pelas suas, sei, risonhas primaveras, venham ainda muitas mais. Sorridente cangalheiro, adorei. Não estava à espera. Olha, com aquele poema do Rui Belo, arrumei a antologia da memória da guerra colonial. Sim. E olha, venho buscar aqui este senhor. Quem é ele? Tu gostas dele. Gosto? Não sei. É o Boris Vian? Ai, Boris Vian. Gostas ou não gostas? Boris Vian, Boris Vian, claro que sim. Muito. Já não me apetece muito escrever poesias. Se fosse como o Dantes, falalazia abundantes. Mas sinto-me muito velho, sinto-me muito sério, sinto-me consciencioso, sinto-me preguiçoso. No mínimo desconcertante. Olha, eu gosto muito deste, mas é um bocadinho grande. Posso? Podes? Deves? Eles partem o mundo aos bocadinhos. Eles partem o mundo à martelada, mas para mim é igual, para mim é igual. Ainda sobra muito para mim, ainda sobra muito. Basta que eu ame uma pluma azul, um caminho de areia, um pássaro tímido. Basta que eu ame um ramo de erva fina, uma gota de orvalho, um grilo dos bosques. Podem partir o mundo aos bocadinhos, ainda sobra muito para mim. Ainda sobra muito. Terei sempre um pouco de ar, um pequeno fio de vida, um pouco de luz no olhar. E o vento nas urtigas. E mesmo, e mesmo, se me meterem na prisão, ainda sobra muito para mim. Ainda sobra muito. Basta que eu ame esta pedra corruída, estes ganchos de ferro onde o sangue se demora. Amo, amo. A prancha gasta da minha cama, o colchão de palha e o catre. A poeira de sol, a murralo que se abre, os homens que entraram, que avançam e me levam. Ao encontro da vida do mundo e ao encontro da cor. Amo estes dois altos montantes, esta faca triangular, estes senhores vestidos de preto. É a minha festa e orgulho-me dela. Amo-a, amo-a. Este cesto cheio de serradura onde vou pousar a cabeça. Oh, amo-a a valer. Basta que o ame. Uma pequena haste de erva azul, uma gota de orvalho, um amor de pássaros tímidos. Eles partem o mundo com seus pesados martelos. Ainda fica muito para mim. Ainda fica muito o meu coração. Eles partem o mundo com seus pesados martelos. Ainda fica muito para mim. Ainda fica. Ainda fica muito para mim. Ainda fica muito no meu coração. Ai, o Varys Vian. Sabes que ele, para além de excelente poeta, e com toda também a sua irreverência, foi cineasta. Aliás, ele morreu a visualizar o seu último filme. E foi um músico, um grande compositor. Sim, 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 sim. Foi, talvez, eternizado pela voz sublime. Aqui, uma fotografia dela, tocada. Aqui, uma fotografia dela, tocada. Aqui, uma fotografia dela, tocada. Presidente, dizendo que não iria à guerra, que fosse eu combater. É brutal essa canção, esse poema. Foi imortalizado pela voz do Sérgio Reggiani. E eu vou ler-te um poema de amor, do Ferlinghetti, Cláudia. Mas não é um poema de amor. Eu até tenho medo. Não, vou ler-te. Vem deitar-te comigo e ser o meu amor. Amor, deita-te comigo. Deita-te comigo sobre o cipreste, na relva macia, onde o vento se deita, onde o vento morre quando a noite passa. Vem deitar-te comigo, toda a noite comigo, e sacia-te dos meus beijos, e sacia-te do amor, e que os nossos dois eus conversem, toda a noite, sobre o cipreste, sem se amarem. Às vezes há conversas interessantes. Pois, presumo que sim, não é? Gostei. Olha, encontrei o Le Deserteur. Le Deserteur. Le Deserteur. Queres ler tu? Le Deserteur. Quero, quero ler esse. É para ti. Toma lá. Tens, cuidado, cuidado, porque depois ao lado tem o francês. Deste lado é sempre o francês, que é para não te confundir. Monsieur le Président. Ai, gosto tanto. Canta, canta. Je ne vais pas la faire. Je ne suis pas sur terre. Por ti, le pauvre Jean. E por aí fora. Eu vou ler em francês. Eu não sou. Eu não sou. Eu não sou. Eu não sou. Para vos fachar, tem que eu te dizer que minha decisão é prisa, eu me vou deserter. Desde que eu fui nascido, eu vi morir meu pai, eu vi morir meus irmãos, e vi morir meus filhos, e vi morir meus filhos, e vi morir meus filhos. Minha mãe tem sofrer que ela é de dentro da tombe, e se moque de bomba, e se moque de ver. Quando eu fui prisonnier, eu me volo minha filha, eu me volo minha filha, eu me volo minha filha e todo o meu coração. Minha mãe tem sofrer, eu me volo minha filha, 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 sobre as route de França, sobre a Bretanha e Provence, e eu diria aos outros. Refusez d'obéir, refusez de la faire N'allez pas à la guerre, refusez de partir S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre Vous êtes mon apôtre, monsieur le président Si vous me poursuivez près de nouveaux gendarmes Que je n'aurai pas d'armes, est que vous pourrez te rire Acho que é o poema perfeito para terminar o programa de hoje Em que falamos tanto de guerra Falamos tanto da guerra, Cláudia Mas a guerra tem de ser falada, às vezes Tem, tem de ser discutida, tem de ser rejeitada Tem de ser entendida E é importante que a gente... E às vezes, por vezes, lamentavelmente Não pode ser evitada Não, às vezes não pode Mas é importante que as memórias permaneçam vivas Para aprendermos como de errado foi feito Devemos combater a violência com a inteligência Devemos combater a violência sobretudo com a inteligência emocional Que é o que muitas vezes falta aos nossos políticos e aos nossos militares Por vezes, não temos outra solução Se não combater a violência E nomeadamente esta ascensão do neonazismo, do neofascismo De arma na mão Foi, já falamos da brisa De hoje Que a brisa seja uma brisa Pá, eu concordo Pá, eu concordo Ficou sinto Falando Também Gustavo Ficou Falando Tchau, tchau. Tchau, tchau.